Sempre foi muito casativo o meu relacionamento com os meus pais. Por mais que eles sempre foram bastante amorosos, sempre foi muito difícil porque eu não tinha liberdade de nada. Eu já estava com 16 anos de idade e não podia sair, não podia ir no shopping, não podia fazer nada e a gente morava na capital paulista. As únicas coisas que os meus pais deixavam fazer era ficar na calçada com as minhas vizinhas, que eram todas mulheres e os meus pais conheciam os pais dela. Caso contrário, de jeito nenhum. O quanto mais eu pensasse igual eles, pra eles, melhor. Então eu tinha que concordar com tudo. E eu já estava com 16 anos de idade. A gente começa a ter uma opinião mais formada de algumas coisas, a gente começa a querer ter um pouco mais de liberdade, de poder fazer as coisas que a gente quer. Eu não tinha esse espaço, essa liberdade dentro da minha casa, eu não podia. Era castigada toda vez que era algo contra o pensamento deles, né? Enfim, eu estava sempre na porta com as minhas vizinhas, conversando. Era o momento mais legal e mais divertido de todos. Até que mudou um vizinho novo lá pra frente de casa. E ele era bem gato, né? Mas ele não se aproximou. Até que a mãe dele colocou ele numa escola da mesma amiga minha vizinha. E na mesma sala que ela. Então os dois começaram a ser bem próximos e amigos. E então ela convidou ele pra ir pra calçada com a gente, pra nossa reunião. E além dele ser lindo, ele sempre era muito engraçado. E ele trocava umas olhadas bem fortes comigo. E eu com ele, claro. E ali a gente sempre brincava, ria bastante, se divertia. Era o momento mais divertido do meu dia, né? E a gente decidiu trocar o WhatsApp. E a gente começou a conversar bastante. Eu expliquei pra ele a situação dos meus pais comigo, da minha falta de liberdade, como eu sofri com algumas coisas que eu gostaria de fazer e meus pais não deixavam, que eu queria ir e meus pais não autorizavam. E ele super concordava e sempre falou, dependendo de qualquer coisa, na minha casa a gente sempre aprendeu honra, pai e mãe. Então respeita seus pais, dependendo de qualquer coisa e tal. Enfim, a gente começou a se ver sempre ali na porta. E um dia pegou e rolou um beijo. E eu vou falar pra vocês, gente. Foi muito ruim. E eu lembro que a gente olhou um pra cara do outro e começamos a rir. Aí eu olhei pra cara dele e falei, não, a gente vai tentar de novo, porque a gente vai fazer isso aqui dar certo. E ele falou, então vamos. E a gente beijou de novo, mas dessa vez foi incrível. E cada vez que passava a gente começou a se encaixar mais. E eu, com 16 anos de idade, ele era um pouquinho mais velho, ele tinha 17. Eu simplesmente estava encantada por tudo aquilo. Era incrível, sabe? Acima de qualquer coisa, a gente era muito amigo. A gente brincava muito. Mandava muito meme pro outro, sabe? E eu tinha segurança que eu podia falar qualquer coisa pra ele, sabe? Qualquer coisa que ele me ouviria e também eu podia ouvir qualquer coisa dele. Então era algo muito puro, muito natural. Aí teve um dia que a gente foi pra calçada, só que as vizinhas não vieram, só foi eu e ele. E a gente ficou um tempão lá conversando. E minha mãe chegou e viu. E ela não gostou nada daquilo e comentou com meu pai. E aí eu fiquei proibida uma semana de colocar o pé na calçada. E eu peguei e fiquei bem triste com isso. Falei, poxa, tipo assim, cara, não era também uma criancinha, entende? Eu já estava me tornando uma mulher. Mesmo assim, eu não tinha liberdade de expressão, nada. E aí depois de uma semana, mais ou menos uns três dias que eu estava de castigo, o que eu pensei? Meus pais sempre dormiram muito cedo lá em casa. Então eu pensei, a hora que eles dormiram, eu saio pela porta do fundo, eu passo ali pela garagem, abro o portão bem devagarzinho e fico ali na calçada conversando com as minhas amigas. E assim foi. E aí no primeiro dia que eu fui, que eu estava ali conversando e tal, os meus pais pegaram e descobriram, né? Quando eu cheguei, os dois estavam na sala. Aí já começaram a falar que eu estava desrespeitando, que eu estava sem limite, né? Que as coisas iam mudar a partir dali. E enfim, eu comecei a ser levada e buscada da escola. Não podia mais sair, né? E só podia ficar em casa com o meu telefone, pelo menos isso. E aí eu estava conversando com ele e tal, de boa, né? E ele falou, calma, continua respeitando sua família, balalá, balalá. Aí teve um dia que os meus pais tiveram que ir no trabalho deles rapidinho, porque os dois trabalhavam junto pra resolver não sei o que e voltaria pra me levar pra escola. E aí eu peguei, aproveitei que os meus pais saíram e fui rapidinho nele, avisei pra ele, dei um abraço apertado e eu fiquei ali com ele o máximo que eu podia, assim, curtindo cada segundinho e ele também. E eu lembro que naquele dia ele pegou, assim, no meu rosto, me deu um beijo na terra e falou, olha, eu amo você. E eu também falei pra ele porque amava ele, voltei pra casa, assim, com boboletas no estômago, eu estava muito feliz. E eu cheguei em casa, deu tudo certo, meus pais chegaram, me levaram pra escola, deu tudo certo. Até eu chegar da escola. Que aí depois que eu cheguei da escola, eu estava de boa no meu quarto. Lá vem meu pai e minha mãe dando uma bronca em mim, falando que instalaram câmeras em casa e que no momento em que eles foram no trabalho, viram que eu tinha saído e que eu estava mentindo e que ia me dar agora uma punição mais severa, porque eu estava muito rebelde, eu estava agindo igual uma pessoa revoltada. E aí foi quando eu bati de frente com eles, comecei a falar pra eles, olha, eu não estou cansada, eu não posso falar, eu não posso fazer nada, vocês me proíbem, eu não tenho vida, eu sou ser humano, eu estou cansada disso. E aí é que eles brigaram mesmo, falando que eu estava respondendo e decidiram que eu moraria com a minha avó no interior de São Paulo. Tomaram meu telefone, deu tempo nem de eu avisar pro meu crush, né? E simplesmente me colocaram dentro de um ônibus e me mandaram pra minha avó. E só depois de uns 15 dias que eles foram lá levar o meu telefone. Eu fiquei todo esse tempo desligada, sumida, sabe? E eu fiquei muito chateada com isso, muito. Quando eu falei com ele, ele entendeu, ele falou que estava super preocupado comigo, mas ele imaginou que tivesse sido algo do tipo e continuou me esperando, sabe? Só que lá na minha avó, foi muito bom. Na verdade, até hoje eu moro com a minha avó. Aqui eu tenho muita liberdade, até porque eu tenho 18 anos, né? Mas a minha avó confia em mim, ela é minha amiga, sabe? Eu saio, eu conto pra ela o que eu fiz, com quem eu estava, o que a gente fez, o que rolou, sabe? Conto coisa, treta das minhas amigas, conta tudo. E ela ri comigo, ela se diverte comigo. Eu moro muito melhor aqui do que lá na casa dos meus pais. E quanto ao crush, ele queria ter me esperado. Mas, cara, eu comecei a ter uma vida diferente aqui, liberdade aqui. Eu não queria que ele ficasse preso a mim, então eu liberei ele. Falei pra ele, pra ele ser feliz. E que se um dia a gente tiver que ficar junto, Deus vai fazer as coisas acontecerem e a gente ficar junto. Mas, pra gente não ficar se prendendo um ao outro, entendeu? Até porque a gente não tinha mais frequência de se ver pra manter isso quente. Os meus pais, hoje, imploram pra eu voltar a morar com eles. Eles choram. Minha mãe, depois de um tempinho, acho que foi uns dois meses, ela já tava, vai, volta, que não sei o que. E foi eu quem não quis. Eu simplesmente tomo a decisão de que eu não volto a morar com eles. Por um lado, eu perdoei, claro. Mas, por outro lado, eu penso, ah, cara, não é porque eu perdoei que eu também vou voltar a morar lá. O que eles fizeram comigo foi muito triste. Eu não tava revoltada. Eu não tava agindo com rebeldia. Eu nunca desrespeitei os meus pais. Eu nunca alterei meu tom de voz com eles, sabe? Por simples exagero. Eu entendo que é o cuidado. Mas esse cuidado exagerado me prejudicou. Ela me tirou de casa e me mandou morar com a minha avó por conta de umas coisas básicas e bobas, sabe? Que poderia ser resolvido com diálogo. Sempre foi a menina que eu ouvi bem. Sempre foi a menina que respeitei. Se ela tivesse me dado um limite, com certeza eu teria ido até esse limite. Não teria passado desse limite. Mas nem isso eu tinha. Eu era proibido e ponto. Eu não tinha outra opção e não tinha argumento, sabe? Eu não podia argumentar e nem expressar o que eu pensava. Mas hoje eu tô bem feliz, graças a Deus. E essa é a minha experiência. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Gente, até que ponto, né? Os nossos pais têm que ser rígidos. Até que ponto eu devo permitir minha filha ir, minha filha não ir? O meu filho fazer, o meu filho não fazer? Eu acredito que tudo tem limite. E a partir do momento em que o adolescente, a criança, vai se tornando uma pré-adolescente e vai se tornando uma adolescente, não é só a criança que tá na fase de transição. Os pais têm também que estar nessa fase junto com elas. Eu tenho um irmão que ele tá fazendo 13 anos agora no começo de novembro. Então ele está saindo da pré-adolescência pra, de fato, se tornar uma adolescente. E o convívio com ele é um pé no saco. Eu amo meu irmão de paixão. E a gente conversa bastante, sabe? Às vezes ele fala, ele quer uma coisa hoje, ele não quer uma coisa amanhã. E aí minha mãe fica estressada com isso. Eu falo, mãe, ele vai mudar de opinião diversas vezes até ele se tornar um homem. Deixa ele fazer o que ele quiser. Ele quer fazer futebol hoje, amanhã ele quer fazer teatro, depois de amanhã ele quer fazer dança. Deixa ele fazer o que ele quiser, entendeu? Dá espaço, dá limite pra pessoa. Conversa, o diálogo, gente, ela é a porta de qualquer coisa. Então, dialogando, explicando e falando as consequências de uma atitude errada, você tá mostrando pra ele até que ponto ele pode ir, o que pode acontecer se ele passar desse ponto que você disse, e você tem que deixar ele voar com as próprias asas. Eu penso assim, na criação do meu filho, eu espero ser assim até hoje. Até então, eu tenho mantido bastante firme nas coisas de ele tem que ser, eu estou criando meu filho pro mundo, ele tem que ser independente, eu sempre vou ser o ninho que ele pode pousar, entendeu? Então, os pais, eles têm que ter essa cabeça, você pode dar liberdade pro seu filho, mas dê um limite pra essa liberdade e explique as consequências que tem, se caso ela passar desse limite. E se passar desse limite, o recado foi dado, a sua parte você fez e a experiência foi vivida por ele, e quem vai ter que pagar pelas consequências vai ser ele. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mande aí também a sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo. E até o próximo vídeo.